Pessoal, esse é o novo chefe do bando. De uns tempos pra cá ele apareceu e ficava rondando o bando, querendo se infiltrar no bando. Até que um dia ele brigou com esse antigo chefe, chefe da cara preta. Brigou, parece que brigou bem feio. Inclusive ele machucou o nariz, machucou o rosto. Está todo ferido, o nariz dele está cortado. Inclusive, desde que esse sagui apareceu, o antigo chefe, o chefe da cara preta, nunca mais eu vi ele. Eu nunca mais. Por isso que eu suponho que seja um novo chefe. E ele é um macho, bem vigoroso e bem forte. Então, isso acontece de tempos em tempos nos bandos de sagui, para renovar o sangue. Então pessoal, esse foi um vídeo rapidinho para falar da troca do chefe do bando de saguis. E quem gostou, deixa um joinha e se inscreve para me ajudar pessoal. Muito obrigado e valeu!